Não adianta nem tentar e esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E toda hora você vai estar prestes, você vai ver Se um outro cabeludo aparecer na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim E imediatamente você vai Lembrar de mim Eu sei que o outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim Nesta hora você vai lembrar de mim E a noite envolvida no silêncio do seu quarto Antes de dormir você procura o meu retrato Na moldura Na moldura não sou eu que lhe sorri Mas você vê o meu rosto mesmo assim E tudo isso você vai lembrar de mim E tudo isso você vai lembrar de mim Não vai dizer meu nome sem querer Não vai dizer meu nome sem querer Eu sei que esses detalhes estão sumindo Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também há um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso de vez em quando você vai Lembrar de mim Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu nunca esqueci Detalhes de uma vida São histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudade eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que amor É capaz de me dar Eu sei Eu sei já sofri E não deixo de amar Se chorei eu se sorri O importante é que emoções eu vivi Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei